Boa noite! Está começando mais um Jornal Nacional. Não, 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 não. Bicadaria, bicadaria, bicadaria. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é o professor Fernando Coelho. Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre cinco curiosidades sobre a Terra que eu tenho certeza que tu vai te surpreender. E de todas essas curiosidades, a quinta é a minha, particularmente, a minha favorita. Então, nesse vídeo, as curiosidades sobre a Terra que a gente vai falar, a gente vai colocar elas todas em escala. O que é escala? Tu certamente já deve ter aprendido isso nas aulas de geografia, provavelmente, ou até mesmo de matemática, ou até mesmo nas aulas de física, em colocar coisas em escala. Pegar e transformar um objeto numa proporção reduzida ou ampliada, dependendo do teu objetivo. Aqui todas as escalas que a gente vai usar, a gente vai usar uma proporção reduzida. Tranquilo? Então, vamos para a curiosidade número um. A curiosidade número um vai falar sobre a quantidade de água disponível na Terra. Vocês sabem que o planeta Terra é conhecido como planeta água, né? Porque ele tem 71% de toda a sua superfície coberta por água, tá? Mas tu sabe qual é a quantidade real de água que existe no planeta Terra? Vamos para a nossa escala. Essa minha bolinha aqui, ela tem mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, tá? E a Terra, ela tem mais ou menos uns 12.740 quilômetros de diâmetro. Quer dizer que se a gente cortasse isso aqui, no meio, de um ponto a outro, teria 12.740 quilômetros de comprimento. Então, na nossa escala, a gente vai reduzir esses 12.740 quilômetros para apenas 10 centímetros. Para a gente poder visualizar as coisas melhor. Então, se a gente considerar o volume inteiro de água que existe no planeta Terra, dá mais ou menos 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água. O que dá a gira em torno de 1,4 sextilhões de litros. Mas, se a gente pegasse toda a água da Terra e colocasse isso em escala, numa esfera, qual seria o tamanho? Isso daria uma esfera de aproximadamente 1.300 quilômetros. Fazendo uma continha rápida de escala aqui, fazendo aquela regrinha de três básica, se isso aqui representa 12.740 quilômetros, uma bolinha de 1.300 quilômetros tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. Ou seja, mais ou menos isso aqui. Toda a água na Terra é esta bolinha aqui. Se a gente concentrasse toda a água da Terra numa esfera, daria essa bolinha que a gente pode inclusive colocar em cima do Brasil aqui. Estão vendo? Maravilha. Isso aqui, toda a água na Terra, em escala. E mais uma informação de todo esse volume de água aqui, mais ou menos 97% é água salgada. Ou seja, a gente não pode consumir. Então, se a gente fosse fazer uma outra proporção, pegar toda essa quantidade, esse 1,46 trilhões de litros de água, e colocar em mais ou menos uns 2 litros, 97% disso é água salgada. Isso quer dizer que a água disponível para nós seres humanos poder consumir, que é água doce, e para todos os outros animais da Terra, é uma gota dessa gaba. Uma gota é o que está disponível para nós. E nessa nossa conta toda, os asiáticos são os mais prejudicados nesse sentido, porque 60% da população mundial está concentrada na Ásia. Então, eles são os mais prejudicados, porque lá tem apenas 32% da quantidade de água doce mundial. Então, é mais da metade da população para muito menos da metade de água disponível. Então, vamos para a curiosidade número 2. Montanhas. Tu já parou para pensar que não existe montanha no Brasil? Que provavelmente grande parte da população brasileira nunca viu uma montanha? E eu não estou falando dos morros de Itacuara Sul do Sul, não. Estou falando de montanha mesmo. E não existem montanhas no Brasil, pelo mesmo motivo que não existem vulcões, não existem terremotos, porque montanhas são geralmente geradas pelo choque de duas placas tectônicas. E como o Brasil está bem no centro de uma grande placa tectônica, não existem montanhas no Brasil. Mas então, vamos colocar isso em escala para a gente entender melhor. Vamos pegar a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. O Monte Everest tem mais ou menos 8.800 metros de altura. Se a gente fosse querer colocar isso em uma escala reduzida para algo que a gente tem em casa, eu vou utilizar uma porta. a porta da tua casa vai ser o Monte Everest. Uma porta caseira tem mais ou menos uns 2,20 metros de altura. Vamos pegar como padrão uma porta com 2,20 metros de altura e vamos fazer nossa escala. Então, para a gente poder compreender melhor qual é o tamanho de uma montanha, olha para a tua porta nesse exato momento de uma porta na tua casa e pensa, se essa porta for o Monte Everest, pensa em uma coisa que tu conhece, pensa na... na catedral aqui de Frederico Westphalen. Ok? Sei que nem todo mundo aí conhece, mas a gente já vai para outras coisas mais conhecidas, tá? Mas pensa na catedral a catedral aqui de Frederico Westphalen. Ela tem 63 metros de altura. Se a tua... se o Monte Everest é uma porta, a catedral, como ela tem 63 metros de altura, fazendo aqui a nossa escala, ela fica com 0,015 metros, mais ou menos a altura de uma... tampinha de Coca-Cola. Ok? Então, fala o seguinte, vai lá na tua geladeira, pega uma tampa de Coca-Cola... Só um minuto. nada melhor que isso. Mas voltando, faz o seguinte experimento, então. Vai na tua geladeira, pega uma tampinha qualquer de uma garrafa PET, de uma garrafa de 600ml, não importa. Uma garrafinha tem um pouco menos de 1,5 centímetros de altura, em média, tá? Mas vamos considerar isso. E pega essa tampinha e coloca na porta, na base da porta da tua casa. E aí te afasta um pouco e olha. É. Aquela tampinha ali é a catedral de Frederico Westphalen e a porta inteira, até o topo da porta, é o Monte Everest. Louco, né? Então, agora imagina uma pessoa. Se a gente pegar uma pessoa em média de 1,8 metros de altura, 1,80 metros, e fazer essa nossa mesma escala, isso vai dar aproximadamente meio milímetro. Meio milímetro. Sabe aquelas folhas milimetradas? Metade daquele quadradinho. Aquilo é uma pessoa. Bota aquele metade de um quadradinho daqueles no pé de uma porta e compara com o tamanho da porta. É o Everest comparado com uma pessoa. Pra uma última comparação, tu imagina um aerogerador daqueles de parque eólico, sabe? Então, um aerogerador daqueles tem mais ou menos 220 metros de altura. Fazendo uma escala, fazendo a continha aqui, nossa regra de 3, isso dá aproximadamente 5,4 centímetros de altura. Ou... A altura de uma pilha. Bota uma pilha na porta. Isso é um daqueles aerogeradores de energia eólica comparado com o Monte Everest. Louco, né? E agora aqui vamos viajar na maionese, tá? Imagina que tu corte o Monte Everest ao meio, num corte bem retinho, tá? E aí tu vai pegar e vai deitar ele de lado, com essa parte reta encostada no chão. A base do Monte Everest deitado lá vai se estender até a ponta que vai estar a 8,8 quilômetros de distância. E, como a parte que está aqui perto de ti está encostando no chão e tu fez um corte reto, então quer dizer que ela está tangenciando a terra aqui, nessa parte, a outra parte lá na ponta e apesar de tu ter feito um corte bem retinho vai estar a 1 metro de distância do chão. Sabe por quê? Por causa da curvatura da terra. A curvatura da terra cai 1 metro a cada 8 quilômetros de distância. A cada 8 quilômetros que tu anda na superfície da terra ela cai, ela se curva 1 metro. E sim, né? Obviamente a terra ela é redonda, ela não é plana. Isso é, inclusive, é fora de questão de debater, né? Isso não é nem motivo de debate. Ah, eu me infiltrei num grupo de terra plana no Facebook. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso para saber o que eu descobri lá, me falem, tá? Ah, e lembrando, o Monte Everest é a maior montanha da Terra, tá? Mas ela não é a maior montanha do Sistema Solar. A maior montanha do Sistema Solar é o Monte Olimpo que fica em Marte, no planeta Marte. O Monte Olimpo ele tem quase 24 quilômetros de altura, ou seja, três vezes mais, quase três vezes mais do que o nosso Monte Everest. Na nossa escala que a gente fez aqui, então, tu pode considerar que o Monte Everest é uma porta de uma casa e o Monte Olimpo é uma casa de dois andares. E isso nos leva à nossa terceira curiosidade. O vídeo é a curiosidade sobre a Terra, então a gente vai usar a Terra agora, na verdade, para falar, para comparar ela com outro planeta. Então eu quero que vocês digam para mim o seguinte, desses objetos aqui, esse aqui é a nossa Terra, a nossa escala. Lembra, ela tem 12.470 quilômetros de diâmetro. Então, desses objetos aqui, eu quero que tu tente me dizer agora qual deles representa melhor, nessa mesma escala reduzida, o planeta Marte. Essa esfera aqui representa o planeta Marte, essa aqui, uma maçã, ou essa aqui. Talvez isso te surpreenda, mas, apesar de Marte ter o maior vulcão do Sistema Solar e no nosso imaginário, como é o planeta mais explorado do Sistema Solar, a gente tem uma ideia de que é um planeta meio grande, ele tem mais ou menos este tamanho aqui comparado com a Terra. Lembra, a Terra tem 12.472 quilômetros de diâmetro, Marte tem aproximadamente 6.700 quilômetros de diâmetro. É um pouquinho mais que a metade do planeta Terra. Quarta curiosidade. A quarta curiosidade também envolve o nosso querido planeta Terra, mas eu quero perguntar para vocês sobre a Lua. Qual a distância que a Lua está do planeta Terra em escala? Bom, na vida real a Lua está a mais ou menos uns 380 mil quilômetros de distância e nas fotos que estão representadas nos livros didáticos, nos sites de ciência, isso nunca é representado de forma correta porque é impossível tu representar isso numa escala apropriada, numa folha de papel ou numa página de internet. Simplesmente não cabe. Colocando na nossa escala 12.740... Para de brincar, gato! Pronto, voltei. Colocando em escala, então, esses 12.742 quilômetros de diâmetro que a Terra tem são 10 centímetros na nossa escala. A Lua tem aproximadamente 13.400 quilômetros de diâmetro. Fazendo a nossa continha, nossa regra de 3, a Lua vai ser representada por algo que tenha mais ou menos 2,7 centímetros de diâmetro. Ou, este é o outro planeta Terra aqui. Então, aqui nós temos em escala a Terra e a Lua. Perfeito? E nessa escala aqui, qual a distância que a gente teria que colocar elas? Bom, geralmente nos livros está representado mais ou menos assim, né? Mas olhem essa foto aqui da sonda Osíris. Essa foto foi tirada a 5 milhões de quilômetros de distância da Terra, tá? Nessa foto, a Lua parece estar mais próxima do que ela realmente está, porque a sonda está mais próxima da Terra. Então, por exemplo... Então, imagina que vocês são a sonda olhando para a Terra e para a Lua nesse exato momento e vocês tiram a foto. Nota que a distância entre a Terra e a Lua aqui parece uma quando, na verdade, ela é um pouco maior por causa da posição que vocês estão olhando. Se vocês olhassem um pouquinho mais de lado, por exemplo, assim, veja que a distância aumentou um pouco, certo? Se vocês olhassem de uma outra posição, por exemplo, assim, veja que parece que a Lua está colada na Terra. Ou ainda de uma outra posição do outro lado, ela estaria em uma posição completamente diferente. Agora ela está de um lado e quando antes ela estava do outro, simplesmente por ter mudado a posição de onde você está olhando. Isso se chama paralaxe. Então, essa foto que vocês viram não representa a distância real na nossa escala Terra e Lua, a gente teria que colocar esses 380 mil quilômetros representado por 3 metros de distância. Pega essa bolinha e coloca 3 metros de distância dessa outra aqui. Fechou? Essa distância da Terra para a Lua ela varia um pouquinho ao longo do mês porque a Lua está em volta da Terra e ela faz um movimento em que hora ela está mais próxima, a hora ela está mais afastada. isso varia um pouquinho desses 380 mil quilômetros que eu falei varia até 420 mil quilômetros ou um pouco abaixo desses 380 mil quilômetros porque a Lua está em uma órbita elíptica em relação à Terra. E também existe uma outra coisa que a Lua está se afastando da Terra mais ou menos uns 3,5 centímetros por ano. Bom, considerando a situação da Terra nesse momento eu entendo até porque a Lua está se afastando de nós. Então vamos para a quinta curiosidade. se você gostou de alguma dessas outras anteriores até aqui a 1, a 2, a 3 ou a 4 já deixa o seu like aqui embaixo para nós mas a quinta é a minha preferida particularmente. A quinta é sobre a atmosfera da Terra. Nós temos aqui a nossa Terra e uma camada de atmosfera na volta que é essa camada de ar que a gente vive e que a gente respira. Certo? e ela se estende na verdade ela não tem um limite bem definido varia a concentração dos gases onde a gente está aqui agora é a maior concentração de gases e conforme a gente vai se elevando a gente tem uma menor concentração de gases uma menor densidade de gases na atmosfera. Por exemplo no topo do Monte Everest a 8 mil metros de altura essa densidade de gases essa concentração de gases é menor por isso que nós temos dificuldade de respirar no alto de uma montanha. mas a gente define na verdade a atmosfera até mais ou menos 100 quilômetros de altura então 100 quilômetros de altura ainda é considerada atmosfera a partir de 100 quilômetros de altura a gente considera já espaço sideral. Agora comparado com a Terra vamos colocar isso em escala o que seriam esses 100 quilômetros? bom esses 100 quilômetros na verdade em escala seria a mesma coisa que a escala da casca da maçã para uma maçã então considerando que isso tudo aqui é a Terra a casca da maçã seria a nossa atmosfera fazendo a nossa continha considerando que a Terra tem 12.740 quilômetros de diâmetro e que essa maçã tem aproximadamente uns 5 centímetros de diâmetro fazendo a escala 100 quilômetros seriam aproximadamente 0,3 milímetros então agora pensa comigo todas as pessoas na Terra todos os aviões todos os pássaros todos os animais estão na casca dessa maçã na espessura da casca dessa maçã nós estamos na parte da casca que encosta a parte interna da fruta os aviões voam mais ou menos ali né um pouco abaixo da metade da casca e lá no topo da casca é onde a gente tem limite entre a nossa atmosfera e o universo tudo isso toda essa imensidão de gases que nós inspiramos representados aqui por esses 0,3 milímetros de espessura um outro fato curioso lembra? vocês já ouviram falar que a Terra é achatada nos polos? bom é ela é achatada nos polos mas esse achatamento é tão pouco que se a gente reduzisse em escala inclusive considerando o monte Everest a maior montanha da Terra inclusive considerando o maior vale da Terra tudo isso em escala a Terra se a gente reduzisse ela seria tão lisa quanto uma bola de bilhar uma bola de sinuca por exemplo mais lisa inclusive que essa minha bolinha que eu estou segurando aqui nesse momento que esse meu planeta Terra que eu consigo sentir algumas protuberâncias aqui nele então é mais lisa e mais redonda que esta bolinha e um outro fato se a gente pegar o monte Everest e reduzir também em escala ele teria uma altura de mais ou menos 69 micrômetros aqui para essa escala ou seja é menor do que a espessura de um fio de cabelo aproveitando que tu chegou até aqui a parte final do vídeo eu quero te fazer um convite a gente vai fazer aqui no Youtube mesmo um curso de astronomia dividido em 8 aulas durante 8 semanas completamente de graça e com certificação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia o certificado também completamente graça sério de graça mesmo não vão ser vídeos como esse aqui vão ser vídeos mais em formato de aula mesmo um pouco mais formais que a gente vai estudar sobre o universo vai estudar sobre inclusive uma coisa que eu falei nesse vídeo que se chama paralaxe então e a gente vai entender mais conceitos mais matemáticos sobre questões relacionadas à astronomia se tu te ficou interessado te inscreve aqui no canal porque ao longo das próximas semanas eu vou divulgar mais informações sobre esse curso e como tu vai poder se inscrever nele não é simplesmente assistir tu vai ter que se inscrever numa plataforma porque vai ter avaliação vai ter conteúdo para vocês estudarem e tal então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tu gostou dá uma curtida aqui embaixo compartilha com alguém que tu acha que tenha interesse não só nesse vídeo mas também em fazer esse curso de astronomia provavelmente ele vai começar agora no final de maio no início de junho tá? maravilha? então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui forte abraço e até a próxima vai ter gente vai ter gente para falar que eu estou ensinando os fios da Onda Fata provavelmente vai ser um Terrapano fala galerinha tranquilo? aproveitando o final do vídeo aqui para agradecer o pessoal de Condor que se inscreveu em peso aqui no canal agradecer também a Turma 23 ou a Eterna Turma 3 de 2019 que ajudou bastante ao canal a chegar a bater a marca dos 500 inscritos muito obrigado pessoal vocês são fera valeu pela divulgação fui se inscreve no canal tchau tchau